Olá, vamos falar hoje sobre mais um tema de erros cognitivos, erros de pensamento que, olha, desviam você do seu eixo, tornam você uma pessoa chata, as pessoas evitam você por causa de um erro cognitivo. Nós vamos falar sobre hoje o erro cognitivo de pensamento absolutista, ou dicotômico, ou aquele tipo tudo ou nada, mas só depois da vinheta. E aí? Você conhece pessoas com aquele pensamento absolutista? Isso é um erro cognitivo. Aquelas pessoas que têm um pensamento dicotômico, são aquelas pessoas do tipo tudo ou nada, 880, sabe? Você deve ter conhecido muitas pessoas que pensam assim, verbalizam, se comportam dessa forma, porque pensamento também gera comportamento, né? Mas só que um, abre aspas, o pensamento dicotômico ou absolutista também está presente em algumas psicopatologias, por isso que é difícil aí você estar tendo um diagnóstico leigo, sem muito estudo. E fecha aspas, nós não iremos falar sobre psicopatologia, apenas esse erro cognitivo, essa distorção cognitiva do pensamento absolutista. Absolutista, a própria palavra já vai dar o conceito pra você. Por que tipo tudo ou nada? Os julgamentos que a pessoa faz sobre si mesma, ou sobre as suas experiências pessoais, ou com os outros, elas são separadas em duas categorias. Pessoas que têm esse tipo de pensamento absolutista, dicotômico. Ou totalmente mal, ou totalmente bom. Ou totalmente bem sucedido, ou totalmente fracassado. Teve muito sucesso, teve fracasso. Ou tem muitos defeitos, ou tem muitas qualidades, é completamente perfeito. As pessoas têm esse tipo de pensamento, tudo ou nada. Ou é muito bom, ou é muito ruim. Você já conheceu pessoas assim? Ou as coisas são muito boas, excelentes, perfeitas, enfim. Ou não, não tem nada, é totalmente ruim, é mal, perverso. É assim, vou dar um exemplozinho, que às vezes com exemplo você consegue aí tá percebendo, começando a ouvir melhor as pessoas que estão ao seu redor, pra entender aí essas questões. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, não vamos pôr o João não, que chega de falar de Joãozinho, Joãozinho os exemplos. Vamos falar de Paulo. Paulo, um homem com depressão. Porque também esse pensamento dicotômico eu não queria falar, mas também tá ali na depressão. E eu peguei um exemplo desse, né? Mas vamos continuar com o exemplo aqui. Paulo com depressão. Ele vai se comparar, por exemplo, com Roberto. Ele tem esse pensamento. Pessoas com depressão, tem esse pensamento dicotômico. Ele vai se comparar com Roberto. Um amigo que pra ele parece ter um bom casamento. E os filhos estão lindos, bem na escola, tá tudo indo bem na família de Roberto. Mas Roberto às vezes não é tão feliz. Mas embora o amigo seja muito feliz em sua casa, o Roberto, a sua vida está longe do ideal. Pro Roberto, a vida pro Roberto tá longe de ter um ideal, tá longe de ser perfeita para o Roberto, certo? Mas Paulo não vê os problemas do Roberto no trabalho. Ele não percebe as restrições financeiras que Roberto tem. As dores físicas que ele possa estar cometido, sofrendo, passando por dificuldades. Não importa. Paulo só está envolvendo o seu psiquismo, o seu pensamento absolutista, dicotômico, do tipo tudo ou nada. No que diz pra si mesmo sobre Paulo. Pra ele, Paulo é uma referência. E não é toda essa situação aí. Ele, de certa forma, ele cria uma espécie de ilusão mental que ele bloqueia as coisas que Paulo já se queixou, de certa forma, pra ele. E ele não percebe. Ele tem um pensamento que só Paulo é bom. Que Paulo é uma referência de sucesso. Que Paulo é isso. Que Paulo é aquilo. Que Paulo é aquilo. E se compara. E nessa comparação, ela não percebe outras coisas. Aí ela começa a verbalizar. Tudo vai bem para Roberto. Paulo, né? Tudo vai bem para Roberto. Para mim, nada vai bem. Paulo se queixa dessa forma. Se comparando. E nesse pensamento absolutista. Não é só nos casos de depressão. No caso de depressão, você vê num consultório clínico. Em psicoterapia, você percebe mais esse ato falho de linguagem de uma forma facilitada. Na rua, você também consegue perceber fora disso. Pela repetição desse padrão de pensamento. A pessoa que tem esse pensamento absolutista ou dicotômico do tipo tudo ou nada, ela não sabe que está tendo esse pensamento. Ela, de certa forma, está adoecida psiquicamente. E ela não percebe. E isso vai tornando todas as atitudes dela muito negativas em relação às suas relações interpessoais. No trabalho, na família, amoroso. Enfim, ela não percebe porque se torna um pensamento automático, se torna uma crença automática, intermediária, que ela não consegue sair. Ela precisa de ajuda. Precisa. Para ter um estalo aí, parar de pensar dessa forma e começar a ver outras reflexões, outras possibilidades, ter outras percepções, outras sensopercepções e se motivar a parar de pensar dessa forma. E como ela consegue fazer isso? Há diversas psicoterapias sobre esse assunto. Mas a hipnose clínica é uma das mais rápidas e mais eficazes a curto prazo para você manejar esse pensamento, você romper esse tipo de pensamento e a pessoa já tem uma melhora significativa em poucas sessões. É difícil mencionar quantas sessões porque o sujeito é único. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Uma sessão, duas sessões, três sessões. Cada um é único. Tudo também depende do envolvimento, do comprometimento com a terapia, do terapeuta e tudo é uma questão muito difícil mensurar. Porque o ser humano não é robô e pessoas são diferentes. Enfim, a hipnose é eficaz. Ela é rápida para você auxiliar essa pessoa porque quando a pessoa está assim no trabalho, no ambiente familiar, ela começa a ficar negativa. E o pensamento dela vai se direcionando aonde? A ter uma falência emocional, uma falência financeira, uma falência empresarial. Aonde quer que for que ela estiver atuando na vida dela com mais foco, ela vai ter uma certa falência aí porque não consegue perceber as coisas boas que acontecem ao redor dela. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no meu canal, me motive a fazer outros vídeos esclarecedores para você. E até breve! Música 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 Música